Bom dia, bom dia, bom dia, nove horas e vinte e dois minutos, dia dois de maio do ano de dois mil e vinte e dois, dois de maio do ano de dois mil e vinte e dois, o único dois de maio do ano de dois mil e vinte e dois, da história da humanidade, da história da sua vida, vamos ver se agora nós vamos conseguir aí, e terceira, quarta tentativa, hoje, de nós entrarmos ao vivo e a cores para todo o planeta Terra, deixa eu ver se vocês estão escutando melhor aí agora o som, alô, testando o som, continua baixo, continua baixo, olha, tá aumentando, tá aumentando, continua baixo, como é que estamos aí? Deixa eu ver, áudio baixo ainda, agora sim, áudio baixo ainda ou agora sim, melhorou, mais ou menos, bom dia, bom dia, Pâmela Pombo, agora foi, Daniel Castro, bom dia, Paula Criciúma, foi, opa, deu certo, Gabi Costa, bom dia, melhor eu, melhor, deixa eu ver, Lucivalda, bom dia, bom dia, melhorou, Elisa Carneiro, manda beijos para o Japão, Fabiana, e Sanaga, que maneiro, você está vendo do Japão, Caraca, peraí, Fabiana, me diz que cidade que você está no Japão aí, Venda Domingues, bom dia, tá bom, Leandra, bom dia, melhorou, melhorou, tá bom, melhorou, aqui está normal agora, Pedro Freire, bom dia, Renatinha, tá médio, eita, médio, Débora, bom dia, Débora Luiz Lima, melhorou, Pedro Freire, muito obrigado, Sabrina Borges, bom dia, muito obrigado, dia, Pedro, bom dia, Renatinha, bom dia, Elisa Carneiro, bom dia, Eluviana, agora sim, Bete Coelho está normal agora, muito obrigado, Betinha, Tati Moura, bom dia, bom dia, aí, garoto, live diferente hoje, é, já começamos a live, tomando as nossas lições do dia, tentativa, e sim, te acompanho desde as novelas, falo de Mequen, Kuanashi, que legal, Fabiana, que legal, já estive aí no Japão, fazendo a novela Morde e a Sopra, é, fomos pra Quioto, fomos pra, é, Shirakawago e Tóquio, naturalmente, você já esteve em Shirakawago, lá, aí no Japão, pô, cidade maravilhosa, cidade incrível, bom dia, diretamente de Portugal, deixa eu ver aqui, Sabrina Borges e Almeida, bom dia, que bom, Sabrina, que cidade de Portugal você está falando aí, Tina Silvestre, bom dia, agora sim, Mônica Pezzi, bom dia, bom dia, Daniela Pessoa, mãe do Lucas, bom dia a todos, aí, muito obrigado pela presença, Tereza Morte, bom dia, muito obrigado aí pela presença, Edson Enzo, bom dia, estou em Nova York hoje, good morning, Leandra, Amazone, que maneiro, Nova York, cidade maravilhosa, Nova York, que bacana, que bom, saudade de dar um pulo aí na cidade de Nova York, que maneiro, que maneiro, Gisele Moura, bom dia, Portugal é tudo, um dia conheço, conheço o mundo todo, é isso aí, Débora, Gisele Moura, bom dia, direto de Cabo Frio, aí, Marcos Faber, Cabo Frio é lindo, estou em Carrancas, Paula Criciúma, parabéns, estou em, no Alentejo, em Beja, que legal, Sabrina, que maravilha, que bacana, são cidades lindas, que legal, moram no interior, mas aqui é tudo pertinho, é sim, Fabiana, aí você pega um trem bala, né, e cruza o Japão inteiro, aí, rapidinho, né, o trem bala é um negócio fascinante, venha, será muito bem-vindo, muito obrigado, Leandra, com certeza, Itajubá, Minas Gerais, adoro aí em Nova York, ver os espetáculos todos, o teatro já voltou ao normal aí, né, as coisas já voltaram aí ao normal, desde a parada aí de março de 2020, né, cidade maravilhosa, Cataguases, Minas Gerais, Gisele Moura, bom dia, adoro te ouvir, Pedro, muito obrigado, Degli Decar, muito obrigado, bom dia aí a todos, estamos ao vivo e a cores para todo o planeta Terra, muito bacana, quando vier novamente está convidado, muito obrigado, Fabiana, adoraria dar mais um pulo aí no Japão, realmente um lugar espetacular, eu dizia assim que no, existe terceiro mundo, né, como as pessoas gostam de falar, terceiro mundo, segundo mundo, primeiro mundo, né, o Japão para mim é o mundo zero, assim, é um lugar realmente em que as pessoas têm um nível, né, claro, com defeitos e qualidades, como é inerente a todos os, a todas as sociedades, né, da, da, do nosso querido planeta Terra, porém, o japonês, ele tem um nível de respeito pelo próximo, que é um negócio, assim, realmente fascinante, chega a ser até exagerado, mas quando nós estivemos aí no Japão, é, fiquei muito impressionado, muito impressionado com a, com a boa vontade, né, com o carinho, com o respeito com que o japonês, é, lida, né, com as pessoas, assim, a forma como eles, é, é, tem respeito por entre eles, assim, quanto sociedade, provavelmente, né, além das, das heranças culturais que o povo japonês carrega, deve existir alguma relação com a construção, com a reconstrução do país, depois aí da Segunda Guerra Mundial, quando estourou a bomba atômica aí, né, quando estourou a bomba de Hiroshima, né, é, imagina um país ter que se reconstruir por completo, imagina um país ter que se reconstruir por completo, como foi o caso do Japão. Eu lembro de ter visto fotos de Tóquio, logo depois da bomba, de Hiroshima, e, assim, a gente não acredita, né, que isso possa vir a acontecer com o país, e como um país seria capaz de se reerguer, como um país seria capaz de se levantar depois de tamanha destruição. Que bom, Fabiana, que você citou aí, que você está no Japão, porque isso realmente é bom assunto para a gente, na verdade, né, todos nós temos, assim, uma predisposição, né, o ser humano tem uma predisposição, estava lendo muito sobre isso esse final de semana, sobre o pessimismo, né, as previsões pessimistas chamam muito mais a atenção de todos nós do que as previsões otimistas, né, aquilo que é previsto como trágico, terrível, as coisas terríveis que vão acontecer no planeta Terra, a como a humanidade se autodestruirá nos próximos dez anos, como todos nós não sairemos bem, né, das nossas vidas e das nossas histórias no correr aí, né, das nossas existências, né, e as previsões que eram feitas ao Japão logo depois das bombas, né, logo depois da bomba que soltaram aí eram as piores possíveis, né, e aí que está o barato da história, né, aí que está o barato da situação. Como você, como as pessoas iriam suspeitar que aquele país destruído do jeito que ele foi poderia não só se reerguer, como poderia se tornar a potência do país que é e que viria a se tornar. Quando você olha para a sua vida e para a sua história, né, e quando você enxerga as coisas, né, quando estão, assim, em estados de absoluta dificuldade, né, quando nós olhamos a nossa volta e vamos vendo tanto de coisas que estão ali sendo destruídas, né, tal qual a varredura de destruição que comete, né, que acomete quando um país é atacado por uma bomba, como foi o caso do Japão, a gente tem dificuldade de enxergar o quanto nós podemos reconstruir e dar a volta por cima. Se uma pessoa tivesse previsto naquela época o tanto que o Japão viria a crescer e como o Japão viria a se tornar um dos países, né, que fossem, assim, um exemplo, né, de desenvolvimento tecnológico, um país que seria um exemplo, né, do seu desenvolvimento humano, desenvolvimento financeiro, que viria a se tornar uma das grandes potências do mundo, com certeza, uma pessoa que fizesse uma tentativa de previsão daquelas no estado em que o Japão se encontrava logo após a ser vítima, né, sofrer aí a insurgência daquelas bombas, seria taxado de louco, seria taxado de maluco, seria taxado de fantasioso, otimista, exagerado, né, uma pessoa completamente fora da realidade. Infelizmente isso é muito o que acontece, né, na vida da gente, isso é muito o que acontece na nossa história, quando nós estamos sendo atacados, vamos dizer assim, pelas circunstâncias da vida, quando nós estamos sofrendo as incorrências da nossa história, quando nós estamos sendo vítimas das bombas, né, das nossas relações, das nossas vidas financeiras, e estamos, ou da nossa vida profissional, ou mesmo das nossas, é, é, dos, da nossa saúde, né, e alguém pode dizer pra você assim, olha, é, você é capaz não só de se reerguer, você não só é capaz de se levantar, como você pode ainda elevar em muito o seu grau de desenvolvimento de vida, ou seja, as situações podem mudar por completo. Eu sugiro a vocês, né, que façam como exercício para entender o quanto nós temos em aberta infinitas possibilidades para a nossa existência e para a nossa vida, se você quiser entender de forma clara e palpável isso que a gente fica aqui martelando todo dia, basta você pegar uma foto do Japão depois da bomba, pegue uma foto de Tóquio depois que foi jogada a bomba, logo depois que foi jogada a bomba lá. É assim, é chocante, é um mar de destruição, um mar de casas abaixo, prédios abaixo, não sobrou nada, 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 você vê assim, um entulho, é uma cidade, é um entulho, um mar de entulhos e tem assim poucos prédios em pé, na verdade uns quatro ou cinco prédios que se mantiveram em pé, o resto é um mar de entulho, é um mar de entulho. Olha que loucura aquilo, 100 mil pessoas, 100 mil pessoas foram simplesmente dizimadas num lapso de segundos, de milissegundos, mais de 100 mil pessoas perderam suas vidas num estalar de dedos. Você olha o país, ou pelo menos a cidade de Tóquio, que é a foto que mais me chocou quando eu vi, é um mar de entulho, um mar de entulho. Qualquer pessoa teria olhado para aquela situação e falado, esse país jamais vai conseguir se levantar novamente, esse país jamais irá se tornar uma superpotência mundial. Porém, não foi o que aconteceu. A história mostrou justamente o contrário. Enquanto, desde 1940, mais ou menos, que foi a época em que o Japão foi atingido pela bomba, muitos outros países que não foram atingidos por aquela tragédia, vamos dizer assim, que estavam no seu caminhar lento de desenvolvimento, de processo, de crescimento e de evolução, enquanto cidades, enquanto países, não tiveram a desenvoltura que aquele país teve, indo ao zero, indo ao chão, literalmente ao chão e tendo que se reerguer do zero. E aí, o que isso tem a ver com as nossas vidas e o que isso tem a ver com as nossas histórias? Tóquio é incrível. Cidade absolutamente incrível. Você anda na rua, você esbarra com o japonês, ele só falta se ajoelhar no chão para te pedir desculpas. Você vai andando, assim, uma cidade que funciona, é choca, para nós brasileiros, que estamos acostumados a estas gambiarras, que são o nosso país, etc. e tal, nós ficamos chocados com o nível de organização, de desenvolvimento, de evolução que aquela cidade, né, que Tóquio e o país todo teve. Você não acredita que um dia aquilo foi ao chão. Você não acredita. Você fala, não é possível. E o que isso tem a ver com as nossas vidas? Muitas pessoas que estão sofrendo muitas dificuldades e ficam enxergando as outras pessoas avançando, evoluindo e tal, né, que são os diferentes níveis de evolução, de problemáticas que cada um de nós passa em suas vidas e olham para as outras pessoas e ficam, nunca vou chegar ali, eu nunca vou conseguir, porque que eu tenho que passar o que eu estou passando, né, eu sou uma pessoa marcada para o sofrimento, para a dificuldade na minha vida, né, para o sofrer na minha existência, quando na verdade o que você está ganhando é justamente uma oportunidade muito maior e muito mais grandiosa de justamente poder se reforçar como ser humano, né, ganhar uma força maior como ser humano, se lapidando pelas suas dificuldades e pelas incorrências que você está passando, que é justamente aquilo que vai configurar, né, uma nova formatação humana com um potencial muito maior e que pode fazer com que você dispare no seu nível de crescimento, no seu nível de evolução. Da mesma forma que o Japão, quando foi ao zero, quando foi ao zero, né, muitos outros países naquela época estavam lá tocando suas vidinhas, muito bem, obrigado, e de repente aquele país que foi ao zero, né, por conta de ter ido ao zero, teve que se reinventar, se recriar e gerar uma nova cultura de existência onde as pessoas se tornaram muito mais solidárias, onde as pessoas, né, os japoneses no caso, tiveram que, de alguma forma, se fortalecer em conjunto, como sociedade, né, tiveram que se fortalecer como pessoas e tiveram que correr atrás do prejuízo de uma forma muito mais dinâmica, vamos dizer assim, para que pudessem, pelo menos, voltar a ter um mínimo de dignidade na sua existência, um mínimo de dignidade. Não é que eles estavam ali planejando se tornar, se tornar, né, o país mais espetacular do mundo, muito pelo contrário, eles só queriam levantar suas casas novamente, eles só queriam voltar a erguer seus lares e voltar a ter uma vida que fosse, pelo menos, comum, pelo menos, normal, pelo menos, digna para as pessoas que sobreviveram à tragédia que tomou conta daquele lugar. Só que nessa brincadeira de voltar a ter um mínimo de dignidade e ter que se juntar e ter que se reforçar enquanto sociedade para que todos juntos pudessem voltar a ter alguma condição de vida, eles acabaram turbinando e potencializando o seu desenvolvimento, sua evolução. É uma grande lição para todas as pessoas que, por acaso, por ventura, estejam passando dificuldades, saiba que você não tem ideia do futuro que possivelmente lhe aguarda, do quanto pode lhe ser benéfico ou pode lhe ser benéfica as dificuldades que hoje você vive. Imagina se os japoneses ficassem se lamentando, se lamureando, e eu acredito que, claro, no momento deve ter havido muita dor e muito sofrimento ali, mas imagina se os japoneses ficassem ai, nós somos pobres coitados do planeta Terra, somos vítimas, precisamos agora da ajuda das pessoas, não temos mais condições de nos levantar, vejam só, nosso país está destruído, acabaram com tudo, não temos mais chance de nos reerguer. Do contrário, ao contrário, eles simplesmente caíram para dentro, botaram a mão na massa, foram atrás daquilo que realmente eram os valores necessários para o seu crescimento, ou seja, a busca por educação, a busca pelo desenvolvimento potencial de todas as qualidades mais elevadas que um ser humano pode ter, eles realmente correram atrás de dar valor àquilo que ainda lhes sobrava, ou seja, o ser humano, a pessoa. Se você vai no Japão, você entende isso claramente, o nível de respeito, o nível de educação, o nível de investimento que é feito no ser humano em si, que aquilo que lhes restava fez com que eles pudessem não só reerguer o país, como se tornar a grande potência que eles se tornaram. E é isso que faz um ser humano que está afundado nos seus problemas e nas suas dificuldades também se reerguer. Se para o Japão foi possível, porque para nós que estamos vivenciando problemas e dificuldades sem querer fazer medida de peso de dificuldade, porque cada um sabe aonde o seu caroço aperta. Mas sabendo que um país como aquele, destruído, conseguiu se reerguer, que pessoas que perderam tudo conseguiram se levantar e conseguiram fazer daquela sociedade uma sociedade realmente potente, vamos dizer assim, porque nós não conseguiríamos, mediante os nossos problemas e as nossas dificuldades, também nos reerguer, também nos levantar e também fazer com que nós nos tornemos pessoas absolutamente potenciais nas nossas vidas. É isso que nós ficamos aqui martelando todo dia. Ou seja, eu sei que para quem está na dificuldade é mais difícil você enxergar o posterior, aquilo como a oportunidade, como potencialidade, que está aí se abrindo para a sua vida. Mas a verdade é essa, existem infinitas possibilidades, infinitas possibilidades, até mesmo você se tornar realmente, e é aí que eu gosto de bater, a pessoa, o ser humano maravilhoso e grandioso que você nasceu para ser, o ser humano extraordinário ou extraordinária que você nasceu para ser. Da mesma forma que um país vai ao chão e se torna uma sociedade extraordinária, você também, mesmo tendo ido ao chão, mesmo tendo tido todo tipo de dificuldades, também pode se tornar um ser humano absolutamente espetacular e absolutamente extraordinário. Focando nos valores mais corretos, vamos dizer assim, os valores que realmente importam e aí mora um dos maiores aprendizados da nossa existência, muitas vezes nós estamos correndo atrás de coisas que não são realmente valiosas, que não vão fazer real diferença no nosso crescimento e na nossa existência, perdendo as nossas disposições de energia, de busca, ao invés de estarmos simplesmente investindo naquilo que realmente vai fazer a diferença na nossa história que somos nós mesmos, que é dentro de cada um de nós o trabalho que deve ser feito para que a gente possa se potencializar como ser humano e aí nós partirmos para um estado de existência absolutamente maravilhoso, absolutamente espetacular e completamente diferente daquilo que nós já vivenciamos um dia ah, mas o meu marido Pedro é difícil ah, mas com a minha esposa não tem jeito mas os meus filhos não sei o que pensa-se no Japão eles ficaram lá ah, mas os Estados Unidos jogaram uma bomba na gente ah, mas com essa bomba não vai ter jeito agora não tem mais jeito não tem mais condição é a mesma coisa absolutamente a mesma coisa nada acontece à toa nada acontece na verdade todos nós através dos nossos problemas e das nossas dificuldades estamos tendo aí grandes oportunidades de crescermos e avançarmos naquilo que nós precisamos crescer e que nós precisamos avançar são perfeitos os problemas e as dificuldades em correlação aquilo que você precisa aprender na sua vida aquilo que você precisa trabalhar na sua vida nem todo país precisaria sofrer a incorrência de um ataque de uma bomba atômica para poder crescer nem todo país necessitaria daquilo outros países tiveram outros tipos de problemas outros países tiveram outras dificuldades na Alemanha eles viveram a situação do holocausto que também foi uma tragédia terrível nos Estados Unidos a guerra civil que foi um negócio absolutamente terrível também um banho de sangue naquele país nós aqui no Brasil sabemos muito bem as dificuldades que nós viemos vivendo aí no correr de tantos anos ou seja cada país vai tendo as suas dificuldades específicas para poder olhar para dentro de si e ver e reconhecer quais os valores precisam ser focados quais os valores precisam ser trabalhados para que você possa extrair de dentro do país vamos dizer assim o seu potencial máximo de existência o seu processo de crescimento desenvolvimento e evolução funciona igualzinho para nós seres humanos funcionam absolutamente igualzinho cada um de nós vai ser atacado ou vai sofrer o problema ou a dificuldade exatamente harmoniosamente correlacionada aquilo que você precisa aprender aquilo que você precisa desenvolver dentro de você para que você possa aí sim entrar em desenvolvimento potencial máximo e absoluto quando nós entendemos que a vida não é contra nós a vida é para nós quando nós entendemos que todo dia que você acorda é mais um dia de aula que você vai ter é mais um dia de aprendizado que você vai ter era isso que eu estava falando na live quando nós ficamos mudos né era exatamente isso que eu estava falando hoje é mais um dia de aula hoje é mais um dia de aula e são muitas as matérias para que nós possamos desenvolver as nossas habilidades os nossos melhores valores aquilo de mais maravilhoso que existe dentro de você e que precisa transbordar e que precisa vir à tona excluindo né aquilo de mais tóxico sombrio obscuro que todos nós carregamos dentro de cada um de nós e que precisa ser trabalhado para que isso possa ser extraído de dentro de você retirado de dentro de você ou reconhecido para que você possa aprender a lidar com essas coisas e aquilo de mais maravilhoso que existe dentro de você a sua capacidade de amar a sua capacidade de trabalhar a sua capacidade de agradecer a sua capacidade de se concentrar de forma amorosa feliz satisfatória no seu crescimento no seu desenvolvimento na sua evolução quando você se engrandece de amor por você e começa a transbordar as qualidades maravilhosas e divinas que existem dentro de você você simplesmente estará cumprindo a mesma o mesmo processo de reerguimento renascimento que aquele país o Japão passou depois que sofreu aquela incorrência desastrosa por conta da guerra vale a pena olhar uma foto de Tóquio depois da bomba vale a pena e você olhar uma foto de Tóquio hoje como eles estão hoje vale a pena você ver para que você possa depois aí vale até fazer um meme eu depois da uma colagem na verdade não um meme mas uma colagem para você poder entender visualmente como você pode sair de determinado estado negativo de determinado estágio de sofrimento de angústia de dor de seja lá o que você estiver passando e como é possível você causar uma verdadeira transformação na sua existência muitas pessoas fui convidada da minha amiga Célia para participar da live muito obrigado aí Cariana maravilha vamos cair para dentro aqui precisamos ser gratos com o que temos e nos redescobrir o tempo inteiro exatamente Fabiana e despertar o nosso melhor Fabi despertar o nosso melhor porque existe dentro de cada ser humano uma força e um potencial divinos que ficam retidos e bloqueados justamente por conta aí das nossas obscuridades uma série de questões que a gente vive falando aqui mas esse potencial maravilhoso e divino que são várias na verdade potencialidades que todo ser humano carrega dentro de si deve ser despertada deve ser liberada vamos dizer assim que é justamente quando nós rompemos os nossos bloqueios nós só conseguimos romper determinados bloqueios mediante os acontecimentos mais difíceis os problemas mais agudos vamos dizer assim que nós sofremos em nossas vidas por isso que eu acho muito bacana assim quando as pessoas falam eu vou mudar a minha vida eu vou me transformar isso vai ser maravilhoso vai com certeza vai ser maravilhoso todos nós devemos estar em busca dessas transformações todos nós devemos sair daqueles estados em que nós nos encontramos amarrados presos retidos tentando fazer com que nossas vidas avancem se desenvolvam né e se transformem aí em existências experiências de existências maravilhosas porém isso vai te pôr em contato direto com os seus bloqueios e com as suas limitações e com as suas dificuldades nós conseguimos transformar nossas vidas quando nós rompemos de verdade esses bloqueios essas limitações e isso exige de nós força energia reconhecimento sobre aonde estão os caroços aonde está o caroço do nosso angu aonde estão nossos bloqueios nossas limitações e nossas dificuldades a virada das nossas histórias não se dá de forma nenhuma num correr de mar de rosas muito pelo contrário as grandes viradas das nossas vidas se dão justamente porque nós fomos investindo aí todas as nossas forças e todas as nossas capacidades no rompimento das nossas limitações e isso nem sempre é uma tarefa fácil na verdade nunca é uma tarefa muito tranquila muito fácil porque nós estamos avançando porque nós estamos evoluindo e evoluir significa romper com as limitações que nós temos imagina eu pegar uma criança de 3 anos de idade que mal sabe ler e escrever ainda que não aprendeu ainda não foi alfabetizada uma criança de 3, 4 anos de idade e pedir para que ela me escreva uma redação é algo complexo é algo difícil para essa criança ainda ela precisa passar os estágios necessários de crescimento e aprendizado para que ela chegue no ponto em que ela vai ser capaz de escrever uma redação para a gente da mesma forma você quando tinha 9, 10 anos de idade ainda não estava capacitado ou capacitada para poder cumprir o seu trabalho profissional que hoje você exerce para poder realizar determinadas coisas que hoje você faz você com 7, 8 anos de idade tinham limitações que ainda não lhe permitiam poder chegar ao nível que hoje você tem de desenvolvimento para que você possa realizar determinadas tarefas da mesma forma nós ainda temos muitos limites a serem rompidos nós ainda temos muitos bloqueios e muitas limitações a serem rompidos e é justamente esse trabalho de rompimento das barreiras internas que nós carregamos dentro de nós que nos oferece a oportunidade de nós podermos obter aí sim uma existência de vida absolutamente diferenciada no que se refere a todas as áreas da sua vida e não tenha dúvida o aprendizado não vai parar o aprendizado nunca vai acabar nunca vai acabar e se você levar com muito amor essa boa vontade de aprender mais sobre você e sobre a sua vida e sobre a existência pode ter certeza a vida vai se tornar um grande barato a vida vai se tornar algo muito mais fascinante eu não sei se vocês tiveram experiência de ir para a escola um dia felizes porque ia ter determinada matéria porque determinada matéria era mais gostosa para vocês aprenderem de repente não sei algum de vocês gostava mais de geografia o outro mais de história a outra mais de matemática mais de português hoje tem aula de redação eu adoro hoje tem aula de matemática eu curto hoje tem educação física que bacana artes não sei o que a vida deve ser levada justamente nesse intuito hoje é mais um dia para nós aprendermos hoje é mais um dia que nós vamos ter aulas a nosso respeito sobre nós quem nós somos de verdade na nossa formação humana nas nossas obscuridades quais são nossos bloqueios quais são nossas dificuldades hoje é mais um dia para a gente aprender sobre nós e é mais um dia para nós aprendermos sobre a nossa vida hoje é mais um dia de aula hoje é mais um dia de aula a vida se refere na verdade a isso independente das nossas dificuldades cotidianas e práticas elas só existem porque elas estão de alguma forma te ofertando a oportunidade de aprender mais sobre você quantas pessoas hoje no nosso país e no planeta terra tem bloqueios emocionais e mentais no que se refere a sua relação com o dinheiro gerando uma dificuldade de manter sua saúde financeira em dia estável tranquila quantas pessoas tem dificuldades em manter relacionamentos saudáveis e tranquilos né por conta justamente dos caroços que carregam dentro de si próprias no correr de tanto tempo né quantas pessoas precisam ou seja todos nós precisamos aprender muitas coisas todos nós devemos aprender muitas coisas a nosso respeito para que a gente vá liberando os nossos caminhos abrindo os nossos caminhos e aí sim cairmos numa maré de infinitas e maravilhosas possibilidades que nós podemos ter mediante aí a nossa capacidade de trabalharmos aquilo que nós devemos trabalhar dentro de cada um de nós da mesma forma que o nosso querido país o Japão no caso conseguiu se reerguer mediante as dificuldades que sofreu por incorrência da bomba atômica né e isso transformou completamente a vida deles é coisa que eles jamais vão esquecer né esse processo todo que no caso os antepassados dessa geração atual sofreram para levantar aquele país de novo nenhum de nós deve esquecer as lições que nós passamos no correr de nossas vidas no intuito de fazer com que a gente também cresça e evolua se nós pararmos de ficarmos só em maior parte do nosso tempo lamentando as nossas existências lamentando as nossas dificuldades e buscando os culpados né e responsáveis pela nossa situação atual temos uma grande chance de todos nós nos tornarmos o Japão né no caso termos aí levando em consideração o exemplo daquele país e como depois de ter ido ao chão conseguiu se reerguer todos nós temos a chance de nos tornarmos um Japão de nós mesmos né ou seja irmos ao chão zerarmos o jogo e aí nós nos reerguermos contra tudo e contra todos contra qualquer tipo de previsão né que nos podem nos ofertar nós mesmos né fazemos as piores previsões sobre nossas vidas quando na verdade todos nós estamos aí em aberto as infinitas possibilidades de nosso crescimento nosso desenvolvimento nosso amadurecimento qualquer pessoa que chegasse no Japão naquela época e falasse o que iria acontecer de verdade no Japão seria chamada de louca seria chamada de maluca isso é impossível isso é impossível o país está no chão jamais esse país vai voltar a se erguer jamais esse país vai se levantar novamente jamais esse país vai se tornar uma das maiores potências do mundo jamais esse país vai ser um país de ponta no seu desenvolvimento econômico jamais esse país vai ser um país exemplo do seu desenvolvimento de tecnologia criatividade invenção jamais isso não vai acontecer quem está falando isso não tem noção da realidade isso é falta de realidade é falta de realismo não pode acontecer um negócio desse país vai ser um país miserável para o resto da sua vida nunca mais esse país se levantará é assim que as pessoas falam sobre elas próprias e é assim que as pessoas falam sobre as outras nunca mais você terá chance de se desenvolver economicamente financeiramente nunca você terá oportunidade de ter um relacionamento maravilhoso nunca você voltará a ter a saúde que você já teve um dia porque isso não é real imagina o que sabem da realidade tristes seres humanos que vivem imergidos na ilusão promovida pela existência humana o que sabem os seres humanos sobre realidade na verdade sabem muito pouco muito pouco por aquilo que conseguem enxergar porque aquilo que eles conseguem enxergar é o que dita para eles a realidade deles o que é absolutamente falso e ilusório pelo enxergar do ser humano até hoje o sol estaria circundando em volta da terra que estaria parada pelo que o ser humano consegue ver até hoje o sol estaria se movendo em volta da terra porque a brincadeira da existência humana confere muitas ilusões que fazem com que muitas pessoas acreditem em realidades que não passam de ilusões mentirosas então acredita nisso que eu vou te dizer hoje porque essa é uma verdade da nossa existência você tem múltiplas possibilidades de virar sua história completamente e alcançar lugares de existência absolutamente maravilhosas que você jamais conseguiria conceber ou imaginar se você ficar preso ou presa a realidade daquilo que lhe confere a sua visão e os seus sentidos absolutamente você tem toda a chance do mundo de estourar de felicidade e de amor na sua vida você tem toda a chance do mundo de mudar completamente a sua história financeira profissional os seus relacionamentos você tem toda a chance do mundo toda a chance do mundo se essa é a verdade da nossa existência essa é a verdade da vida que nós estamos vivendo do universo do qual todos nós fazemos parte essa é a grande realidade essa é a verdadeira realidade o resto é conversa pra boi dormir de gente que se impressiona por aquilo que está vendo e pela limitação da sua capacidade de enxergar além do que aquilo que é visto essa é a nossa grande realidade a realidade é você pode sim ter ser e fazer muito ou tudo aquilo que você queira fazer ser ou ter do fundo do seu coração bastando você cair pra dentro rasgar o couro e tocar ferro na busca dos seus objetivos dos seus sonhos enfim tá basta olhar pro Japão se aquele país foi capaz de se levantar dos escombros como se levantou você também pode se tornar a potência que ele se transformou porque você não pode mudar completamente a sua história e a sua realidade simplesmente basta abrir e ampliar a sua capacidade de enxergar e você vai ver e vai entender a realidade da sua existência é uma realidade de múltiplas possibilidades múltiplas possibilidades ah pra mim é difícil pra mim é complicado e tal eu sei por conta dos seus bloqueios das suas limitações é complicado mas se você rasgar o couro aí e buscar romper com seus limites e romper com seus bloqueios você vai ver que complicado é ficar vivendo a vida sem nós buscarmos as transformações que nós devemos buscar sem nós aumentarmos o nível de amor que nós devemos ter por nós aumentando o nosso escopo de merecimento e buscando aquilo que você realmente merece obter na sua vida e atingir o nível de grandiosidade de exuberância de maravilhamento que você nasceu pra ser atingindo a essência de quem você é de verdade uma força absolutamente potencial e maravilhosa de luz de amor e de consciência é isso que você é e isso lhe confere todas as possibilidades do mundo todas as possibilidades da sua história o resto é simplesmente papo de quem quer te ver limitado amarrado preso que não consegue enxergar a capacidade da visão que nós devemos ter da realidade da realidade da nossa existência é simplesmente a mesma coisa que essas pessoas diriam para os japoneses lá atrás vocês jamais vão se tornar um país maravilhoso vocês jamais vão se tornar um país digno vocês jamais vão conseguir se tornar um país grandioso jamais e olha que o japão é desse tamaninho tá gente olha que o japão é desse tamanico o japão é menor que o sei lá do que minas gerais com certeza o japão é duas vezes menor eu acho que é eu imagino que seja eu lembro de chegar é uma ilhota é um negócio desse tamaninho assim ó a fabiana sabe que ela tá lá é um negócio pequenininho o japão é desse tamanico é desse tamanico tá então qualquer pessoa teria dito pro japão o que vocês jamais serão vocês jamais serão vocês jamais conseguirão isso é realidade vocês jamais conseguirão e aí olha pro japão hoje olha pra você e entenda de uma vez por todas que você vive num universo de múltiplas e infinitas possibilidades que você pode e pode muito 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 além do que você pode conceber imaginar se tornar fazer e ter na sua vida muito mais é só você olhar pra história é só você olhar para a realidade verdadeira não essa realidade falsa que as pessoas ficam querendo incutir na sua cabeça tá ou a gente mesmo fica incutindo na nossa cabeça eu não posso eu não consigo pra mim é difícil pra mim é complicado é nada tá é nada isso são mentiras que você vai alimentando aí as suas os seus medos os seus bloqueios e as suas dificuldades só isso pra você que é um ser divino nessa terra que é a imagem e semelhança do criador nada é impossível absolutamente nada a não ser aquilo que a sua mente não consegue conceber só isso tá um dia um dia pode ter certeza o ser humano vai desenvolver sua capacidade mental de tal forma de tal forma que coisas absolutamente hoje pra gente incríveis e completamente fora do escopo serão realizadas então não perde o seu tempo de existência aprende isso de uma vez sua cabeça e seu desenvolvimento mental podem sim levar você avante você pode e merece ter coisas absolutamente maravilhosas na sua vida vivenciar experiências incríveis na sua vida você pode você pode sim tá e o resto é ilusão causada é pela nossa falsa impressão da realidade né que nos mantém presos e atados aos nossos limites e aos nossos bloqueios e eu não tô falando de orelhada tá basta você olhar pro Japão sai da live hoje pega uma foto de Tóquio 1948 mais ou menos olha o país a cidade de Tóquio e olha hoje a cidade de Tóquio e aí você vai entender direitinho que eu tô falando é óbvio que você pode qualquer pessoa teria dito lá naquela época não dá é impossível eu não consigo pra mim é difícil qualquer pessoa teria dito isso tá e ao contrário eles preferiram acreditar diferente preferiram acreditar o contrário botaram a mão na massa caíram pra dentro e hoje se tornaram aí uma sociedade absolutamente digna né e absolutamente evoluída claro isso exclui todos os defeitos né que possam vir a existir naquela sociedade absolutamente mas isso deve mas isso é diminui o valor daquilo que eles conseguiram fazer com o país deles isso diminui o valor de botar um país no chão e levantar tudo de novo um paizinho desse tamanho absolutamente você tem todas as condições e você tem toda a capacidade do mundo de transformar a sua existência numa vida absolutamente maravilhosa numa vida absolutamente incrível basta você acreditar essa é a palavra que muda o jogo essa é a palavra que muda tudo acreditar essa é a realidade da sua existência o resto o resto é o sol passeando em torno da terra ilusão pura tá ilusão pura Peléu Castro a diáspora levou os japoneses pro mundo a fim de expandir a comunidade japonesa para evitar as dificuldades do local perfeito 1945 muito obrigado Paulo da Criciúma o que dá muita implantação é o arroz exatamente Shirakawago é uma cidade que tem aqueles telhadinhos feitos de arroz Fabiana é lindo se eu não me engano como é que chama ela está entre as cidades os patrimônios da humanidade Shirakawago é um patrimônio da humanidade a cidade foi considerada um patrimônio da humanidade é um lugar absolutamente maravilhoso absolutamente maravilhoso eles usam as montanhas para cultivar Pedro sempre cirúrgico live transformador incrível gratidão eu agradeço a vocês na verdade hoje a live foi aí da Fabiana que me ajudou aí me jogando para o Japão menor que São Paulo perfeito agricultor é difícil o solo é rochoso obrigado Daniel pelas informações o terreno é pequeno a gente tem a possibilidade de crescer para cima para o alto aí minha querida a Maia Pierre muito bem jamais não existe com certeza é menor sim perfeito Fabi obrigado tá ligado Pedro maravilha Jesus se transformou para nos mostrar o caminho para nos mostrar que é possível todos nós temos luz aos ensinamentos já estão todos escritos a gente é que duvida daquilo que está escrito e aí que a gente derrapa na curva acredito muito na gratidão infinita muito obrigado Fabiana sim sim maravilha deixa eu ver que mais vocês estão jogando aqui para a gente eu posso sim com certeza Fernanda Fabiana maravilha sim sim absoluto maravilha bom dia meu amigo saudades Luciano Poligio um beijo para você muito obrigado muito obrigado pelo carinho aí Renato sempre mais cabe a nós nos deixarmos abater esse exemplo do Japão é demais é sim exato passei por essa situação caí e sofri mas minha resiliência e fé me sustentou me levantei firme nossa perda verdade vamos desfilar no Japão para me reerguer faça isso com certeza ainda sofremos preconceitos perfeito Renato com certeza parar de resmungar e romper ir adiante aí Renatinha Amaral rasga o couro é isso aí cada dia é único uma nova oportunidade de evoluirmos de construirmos algo novo dentro de nós exatamente e é justamente o construir constante o evoluir constante que faz com que a gente consiga mudar a nossa história não é um dia evoluir e quatro cinco reclamar se lamentar chorar sofrer e aí daqui a cinco dias de novo tentar é por tijolinho por tijolinho tijolinho por tijolinho você reergue uma cidade você reergue um país né você levanta um país Pedro meu filho tem atraso na fala e acredito em muitas cobranças hoje em dia vivo aprendo cada dia mais com meu filhão perfeito Renatinha vou te falar Einstein era um péssimo aluno Einstein era um péssimo aluno e muitas crianças tiveram problemas na sua educação no seu desenvolvimento mas tiveram depois resultados brilhantes como seres humanos resultados brilhantes como seres humanos então não se apega mesmo nessa dificuldade é o desafio que ele vai ter no crescimento e na evolução dele não é à toa mas pode ter certeza seu filho tem todas as oportunidades de se tornar um adulto e um ser humano absolutamente especial absolutamente espetacular espetacular ele já é existe uma força divina dentro dele que é algo absolutamente especial espetacular cai pra dentro que vai dar tudo certo sempre fui orcarroli quando meu filho veio com autismo tive que reaprender a viver mas hoje vejo com qualidade e serenidade perfeito Fabio é o nosso aprendizado Fabiano é o nosso desenvolvimento não tem jeito ajudo muitas mães aqui sinto uma gratidão infinita é a melhor coisa do mundo nós viemos para servir quem não serve quem não vive para servir não serve para viver né quando o autismo do meu filho bateu a minha porta fiquei muito mal mas entendi que minha missão aqui era ajudar as mães especiais com o professor como tinha experiência meu processo maravilha Fabio Jesus vamos mostrar perfeito Renatinha pessoal são 10 horas e 17 minutos aí deixa eu fechar aqui o nosso jogo porque estamos com várias pessoas novas na live hoje estou em constante construção maravilha o Japão chegou no fundo do poço e se reergueu sim live demais aprendi muito isso me deu muita força tá ligado muito obrigado minha irmã obrigado aí fico muito feliz de poder ajudar tá adoro as suas lives muito obrigado Joyce Pascovitch muito obrigado espero todas as mães pelas suas lives obrigado Carol muito obrigado aí pelo carinho maravilha é isso aí pessoal pega hoje um belo dia para todos nós pega agora depois da live uma fotinho de Tóquio 1945 aí e pega uma fotinho de Tóquio hoje você vai ver que se aquele país teve toda a chance de se levantar você também tem e pode ter certeza muitas pessoas falaram impossível não dá jamais será jamais será a realidade é a realidade jamais será olha para você de verdade entende que você é um poder de ser divino maravilhoso entende que dentro de você existe um potencial de amor absolutamente infinito absolutamente infinito entende de uma vez por todas quem você é e que você está vivendo um universo de infinitas e maravilhosas possibilidades tá pessoal muito obrigado por vocês me cederem coisa tão preciosa da vida de vocês quanto o seu tempo muito obrigado por isso espero ter sido útil espero ter ajudado aí Fabiana obrigado por trazer a live levar a live hoje até o Japão tá muito obrigado mesmo porque realmente era um exemplo né prático verdadeiro de coisas que nós falamos aqui constantemente e que muitas pessoas né ainda duvidam ainda se retraem mas que é a realidade da nossa existência nós temos sim absolutas e maravilhosas múltiplas possibilidades de fazermos coisas absolutamente incríveis espetaculares bastando só a gente acreditar e cair pra dentro e muitas vezes nós não temos nem na verdade a chance de duvidar disso é muitas vezes quando a gente cai ao chão que a gente então não tem mais alternativa a não ser nos levantar e nos reerguer então muito obrigado aí pelo carinho tá muito obrigado a todos vocês pelo carinho muito obrigado por tudo que todos nós tenhamos aí um 2 de maio absolutamente maravilhoso e absolutamente fascinante que todos nós tenhamos um 2 de maio aí absolutamente espetacular é dia de aula hoje pessoal é dia de aula todo dia a vida vai te ensinar alguma coisa todo dia a vida quer ensinar algo sobre você para você que vai te ajudar no seu desenvolvimento no seu processo de crescimento e no seu processo de evolução então agradece vai aberto vai de coração aberto é dia de aula você precisa aprender mais sobre você você precisa aprender mais sobre a sua vida temos muito que aprender temos muito que crescer temos muito que evoluir na nossa existência então vamos aproveitar aí as oportunidades maravilhosas que a vida vai nos dando para o nosso crescimento para o nosso desenvolvimento e para a nossa evolução muito obrigado Débora muito obrigado aí Camila Galvão muito obrigado Aninha Silva muito obrigado consulta química consulte química muito obrigado que assim seja muito obrigado Sulamiga muito obrigado Borça Cristina muito obrigado Melpens bom dia a todos nós Tânia Guedes muito obrigado minha cara muito obrigado muito obrigado Fabiana Rissanaga muito obrigado Fabi muito obrigado Denise Araújo muito obrigado a todos vocês aí Marcos Faber muito obrigado muito obrigado aí a todos vocês amanhã às nove horas e sete minutos estaremos aqui de volta para dar um sacode no seu coração para dar um levante na sua alminha para fazer você explodir de amor nesta terra para você rasgar o planeta terra ao meio de tanto amor de tanta luz de tanta força e de tantas coisas absolutamente maravilhosas aí expandindo as coisas lindas e perfeitas e maravilhosas incríveis que você tem dentro de você você pode ter certeza vai entrar num lugar de existência absolutamente fascinante está tudo dentro de você está tudo dentro de cada um de nós é só apertar os botãozinhos certo é só deixar a vida ensinar como a gente faz para extrair essas potencialidades humanas divinas que você carrega dentro de você muito obrigado a todos aí que todos nós tenhamos um dia absolutamente maravilhoso incrível e fascinante muito obrigado a todos e até amanhã se Deus quiser muito obrigado muito obrigado arigato Fabiana muito obrigado sayonara arigato muito obrigado e até amanhã se Deus quiser muito obrigado muito obrigado muito obrigado e até amanhã Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.